Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar Qual foi o motivo da sua imigração para o Brasil? Bom, primeiro que nada eu acho que todo estrangeiro que vem pro Brasil Ou pessoa que sai do Brasil mesmo, acho que é a situação econômica que a pessoa passa Então no nosso caso dos imigrantes bolivianos foi a situação econômica que o nosso país Não está brindando pra nossa gente, então o que nós fazemos? Sair pro exterior pra ver as condições de vida assim, pra nós podermos sobreviver, né? Então eu acho que o mais importante, o fato de sair do nosso país é esse A situação econômica que o nosso país passa e aqui que, graças a Deus, tem muitas pessoas Que se deram bem, tem muitas que não, mas principalmente a situação econômica, né? Agora, teve alguém que me perguntou assim, o câmbio monetário que existe de lá pra cá, né? Porque faz pouco tempo que eu estive na Bolívia e foi assim, que um real tá valendo três bolivianos Então vocês poderiam ter uma ideia de quanto que é a diferença, né? Então agora, se quiserem perguntar alguma outra coisa, eu saberia responder Durante esses nove anos morando aqui no Brasil, qual a sua visão, Dona Silva, em relação à xenofobia Que seria o preconceito contra os imigrantes e a exploração? Bom, eu acho que sempre existiu, né? Aquela discriminação, mas nem que seja de brasileiro pra boliviano Ou que seja de brasileiro pra estrangeiro Eu acho que a discriminação foi dada pelos donos das empresas pra quem os bolivianos sempre trabalharam Um exemplo, claro, dos coreanos pros bolivianos e descendentemente dos bolivianos pra os sucessores Que estariam trabalhando de empregados nas casas deles, né? Eu acho que isso nem sempre foi bom Isso leva a muitas situações, né? De doença, de miséria Eu não sabia no momento explicar diretamente, mas de discriminação de brasileiro pra boliviano Ou estrangeiro, eu não sofri Graças a Deus eu tô um tempo aqui trabalhando E eu não sofri esse tipo de discriminação, né? Eu agradeço o povo brasileiro, que sempre foi grato comigo E eu acho que também com os meus patrícios, né? Aí eu só poderia dizer isso Se tiver alguma pergunta, eu tô pra servir Na maioria dos casos, os bolivianos que vêm para o Brasil se focam na área de costura A senhora pretende ficar nesse ramo ou tem vontade de se especializar em alguma outra área? Bom, realmente a realidade é essa Que todo boliviano, mais que todo boliviano Vem pra trabalhar na área de costura, né? Foi o caso meu Que eu antigamente no meu país estava fazendo a faculdade Mas a necessidade econômica que o boliviano tem Pra sair do meu país é essa, né? Sendo que lá, profissionais que não tevem ingressos econômicos lá no meu país Vieram pra trabalhar nesse país na área de costura Mas a ideia de nós é o seguinte Sempre querendo sair adelante, né? Por exemplo, o meu caso foi esse Que eu vim trabalhar na costura E eu sempre quis fazer assim a faculdade Uma vez que eu tive assim a documentação Eu procurei fazer formar em alguma área que eu gostava, né? Então faz não muito tempo, nem pouco tempo que eu já me formei na área de saúde Eu tô ainda me preparando também assim a instrumentação cirúrgica Eu fiz auxiliar de enfermagem Então minhas intenções foram essa mesmo De sair pra meu país Tendo uma... aqui uma... tipo assim, como se diria no caso Já me tendo formado, eu tenho mais valor no meu país Então eu sempre pensei nisso Que eu agora querendo fazer Terminar o curso que eu tô fazendo E aí eu voltar pro meu país e eu ser mais reconhecida Então pelo que eu sei também tem muitos bolivianos que tão fazendo isso Agora tem um descendente de bolivianos Filhos de nossos mesmos bolivianos Que tão fazendo faculdade E tão se formando Eu acho que o objetivo não é de ficar na costura Eu acho que todo mundo tá sempre olhando pra frente Querendo sair e se formar E aí E aí E aí E aí E aí